Indonésia, pelo menos 17,5 mil e 4 crianças morreram depois de barco se ter virado em águas turbulentas junto à ilha de Java. China, imprensa estatal diz que dois fortes termôs de terra sacudiram a península de Sichuan na noite segunda causando deslizamento de terras que deixou 12 mortos. França, antigo chefe da UEFA Michel Platini foi preso em França esta terça por conexão com a investigação à atribuição do Mundial de Futebol 2022 ao Qatar como país anfitrião. Irã, o Pentágono mostra novas imagens de que deixem provas de que o Irã atacou dois petroleiros na semana passada no Golfo de Omar. Bangladesh, memilhando crianças refugiadas rohingya, impedidas de ir à escola, muitas acabam em madraças, onde dizem escrito que os níveis de educação são fracos e alunos vulneráveis a serem doutrinados. . . . .